Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito, que é café. Se você gosta de café, deixa o seu like já no vídeo e se inscreve para seguir esse nosso canal, porque hoje a gente vai falar do que você precisa para tomar o melhor café do mundo. Na primeira parte do vídeo, a gente vai mostrar os cinco métodos que a gente utiliza para fazer café no nosso dia a dia. E no final a gente vai te contar o que você precisa fazer para tomar o melhor café do mundo. Então vamos para o primeiro método, a prensa francesa. Agora a gente já colocou o pó aqui na prensa francesa, a gente vai colocar a água que a gente acabou de ferver aqui, a gente já desligou, ela esfriou um pouquinho. No caso a gente está pondo cerca de 300 ml de água para cerca de 20 gramas de café. Agora você vai deixar o pó e a água em contato por cerca de 4 minutos, pode tampar, deixar o êmbolo na altura da divisão aqui do café. Mas você só vai acionar o êmbolo depois de 4 minutos. E aí o êmbolo tem essa telinha e vai separar a água do pó. Bom, essa daqui é a prensa francesa e ela tem como vantagem para algumas pessoas o fato da água ficar mais tempo em contato com o pó e também por ela não utilizar filtro de papel nem de tecido aqui no meio. Então, ela consegue preservar os óleos essenciais do café, o que dá uma nova cara, um novo sabor para o seu cafezinho do dia a dia. Essa é uma possível vantagem. Uma possível desvantagem, como a gente falou, é que a moagem do pó tem que ser um pouco mais grossa que o normal, então a maioria dos pós comerciais que você compra no mercado e tal não vai funcionar com esse método. E vale lembrar que essa prensa francesa foi um presente que a gente ganhou da New Chic. Se você quiser comprar uma igual a essa, vai ter um link para você aqui na descrição. E vamos para o método número 2. Essa é a cafeteira italiana, a mocha. Então, para fazer o café nela, você precisa encher essa parte inferior com água, de preferência filtrada, colocar o grão aqui nesse funil, que é por onde a água vai subir, de preferência uma moagem não tão fina, se você conseguir moer em casa ou comprar, não sei se dá para ver direito aqui no vídeo, mas esse grão não está moído tão fino. Depois você vai parafusar, rosquear essa parte superior, que é onde o café vai terminar sua jornada antes de ir para a xícara. Tem que apertar bem e colocar um pouquinho de água aqui em cima para o café não queimar quando ele começar a verter por aqui. Isso é um truque interessante para quem tem mocha, vai deixar o café com gostinho melhor. Se você não fizer isso, o que vai acontecer é que o café vai subir pelo buraquinho aqui central e daí ele vai encontrar com a chapa quente de metal e vai ficar com um sabor queimado, e não é isso que a gente procura na hora de tomar um bom café. E também outra observação para deixar o seu mocha melhor é você deixar ela no início em fogo alto, mas quando a água começar a ferver você já abaixa e deixa o fogo bem baixinho para evitar que o café fique fervendo quando chegar aqui em cima. e quando o café começar a sair você desliga o fogo. Ele agora começou a subir e a gente já desligou, é que ele já deixou o fogo bem baixo e no final ele vai começar a borbulhar a partir daqui e aí você desliga. E a gente vai ter que fechar aqui também porque senão vai se preocupar. Método número 2 é a mocha. A mocha ou cafeteira italiana ela tem a intenção de simular um expresso na sua casa, só que claro que com menos pressão do que um expresso feito em uma cafeteira comercial. E outra vantagem é que ela é especialmente boa para você fazer pequenas quantidades. É claro que isso depende do tamanho da sua mocha, mas essa daqui por exemplo é excelente para fazer duas a três até quatro xicarazinhas de café. Uma desvantagem que é igual a da príncia francesa é a morgem do grão, ele não pode ser muito fino, senão seu café vai ficar cheio de pozinho no meio. E uma outra desvantagem é que muita gente toma café queimado, mas aí tem um macete que pode ajudar. O macete é aquele que a gente ensinou no vídeo, que é de você deixar um pouquinho de água aqui dentro da mocha, na parte onde o café vai verter, para ele não queimar assim que entrar em contato com o ferro. E a outra desvantagem é que se a sua mocha não for de qualidade, ela pode explodir. A gente já teve relatos de leitores falarem isso para a gente quando a gente postou foto da mocha no nosso Instagram. Vamos para o método mais seguro agora então. Existe também a cafeteria elétrica, apesar de ser um tanto quanto desprezada ou mesmo odiada pelos puristas, ela é muito simples para quando você acorda de manhã e tem que cambalear até a cozinha, já deixa preparada de antemão a água, que você pode ver aqui. E o pó é apenas aperta um botão. A praticidade dela conquistou muita gente e a gente não acha o sabor ruim não, a gente gosta bastante. Bom, como você deve ter visto, eu gosto da elétrica para o dia a dia, eu acho que ela é muito prática quando você está com pouco tempo de manhã para preparar, você já deixa tudo preparado, toma lá na hora o seu cafezinho, só liga, vai escovar os dentes, etc, e depois que toma o seu café já vai estar pronto sozinho. Ela é muito boa, como o Guilherme disse, quando você está com um sono, por exemplo, ele só precisa apertar um botão e esperar o café ficar pronto para te dar energia para o dia. Mas, por outro lado, desagrada principalmente aos puristas, que não a consideram um método lá muito tradicional para você fazer o seu café e extrair o máximo dele. Na verdade, ela é coada também, um tipo de café coado, só que ela usa sempre os filtros reciclados de papel, o que é um pouco diferente do método que a gente vai ver agora, de café coado. A água acabou de ferver, a gente desligou, e agora vamos coar um café, fazendo o método tradicional do cafezinho coado. No caso, esse é o café coado no pano, e ele é um café muito nostálgico para muita gente, o alô de café está preenchendo o ambiente, queria muito que vocês estivessem aqui sentindo esse cheirinho maravilhoso. Outra vantagem que muita gente encontra é que não tem a química do papel, porque é simplesmente um pano. Por outro lado, a desvantagem é ficar higienizando o paninho depois de cada vez, até ele vezes que usar para fazer o café. Bom, esse método, como você viu, ele é filtrado também, assim como o da elétrica, só que você não tem a química do papel, né? Você não tem aquele também descarte da natureza de ficar jogando um monte de papel fora, precisa sempre, ou por um bom tempo, o mesmo pano. A desvantagem desse é uma desvantagem pequena, que é de você ter que lavar o pano e descartar aquele café que ficou sobrando no pano. Mas, falando em ecologicamente incorreto... Outra opção que a gente possui são essas cafeteiras expressas do tipo cápsula. Essa aqui é a Dolce Gusto, basicamente você liga isso aqui, quando aquece ele está verde, quando a água está quente, você abre, coloca a cápsula, essa aqui é uma cápsula diferente, ela já vem descafeinada o café, isso é um exemplo das diversas opções que existem, descafeinado, com leite, expresso longo, etc. Coloca o nível de água e liga a máquina. Bom, como você deve ter visto, esse método não é o mais ecologicamente correto, por causa do descarte das cápsulas. Tem algumas marcas, por exemplo, a 3 Corações, que é uma cafeteira que a minha mãe tem na casa dela, ela recicla as cápsulas em locais específicos, mas a maioria das pessoas não recicla, a maioria das marcas, até onde a gente sabe, não recicla também. Se não me engano, a Nespresso recicla também, atualmente. Legal, não sabia, mas eu acho que a maioria das pessoas não recicla as cápsulas delas, elas só tomam e jogam fora. E jogam fora que é muito mais prática. Como vantagem, né, porque nem tudo são espinhos, também tem as flores, a gente tem o fato de que ela faz um café cremoso na sua casa e, em termos de praticidade, ganha até de elétrica. Você coloca e em 30 segundos você tem um café prontinho na sua mão, quentinho, ótimo para você tomar. E outra coisa é que o café expresso, na minha opinião, é um dos mais gostosos desses métodos que a gente falou. Mas também tem por desvantagem, além de ser ecologicamente incorreto, o preço, porque muitas vezes uma cápsula dessa, você comprando na caixa, assim, que vem com 16, o cafezinho acaba saindo por R$1,50 a R$2,00, R$2,50 cada um, e aí acaba ficando caro se você for tomar várias vezes ao dia ou várias vezes ao longo da semana. E também tem o custo inicial da máquina, né, que também não é grátis. Não é tão barato quanto esse filtro aqui, por exemplo. Mas a gente falou de vários jeitos, agora a gente vai falar o que precisa. Na nossa opinião, para o café ser o melhor café do mundo. Bom, então a gente vai falar agora o que você precisa fazer o melhor café do mundo. E um dos pontos disso é o pó. Usar um pó de qualidade é sempre melhor do que utilizar um pó de má qualidade. Se for moído na hora, ele é melhor ainda, mas na minha opinião é uma coisa mais importante ainda do que o pó, que é a companhia. Pode ser você tomando um café, batendo um bom papo com um amigo, alguém que você gosta. Pode ser você tomando um café para te dar energia, fazendo um projeto que você ama, por exemplo, trabalhando com o que você é realmente apaixonado. Ou pode ser um café com a companhia de um bom livro. O importante é você estar bem com você mesmo para poder curtir esse ótimo café e assim ele vai se tornar o melhor café do mundo. Se você concorda com essa nossa opinião de que o melhor café depende da companhia, então curte esse vídeo e também comenta qual o seu método preferido de fazer café. Aqui do lado tem um vídeo de como tomar café sem açúcar, caso você ainda tome café adoçado. E ali embaixo tem um tanquinho para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e recebeu um monte de vídeo bom toda segunda e quinta. Um forte abraço do Senhor Tanquinho!